Música Criando Juntos Episódio de hoje, Lancheira Saudável Miguel tem o costume de observar o que os colegas carregam em suas lancheiras. Ele percebeu que muitos levam produtos industrializados, alimentos gordurosos e ricos em sódio. Quase não encontrou frutas e suco natural na lancheira de seus colegas. Foi aí que Miguel teve uma ideia, que contou para sua amiga Clara. Clara, o que acha de criarmos um projeto novo para ajudar nossa classe a ter uma alimentação mais equilibrada? Que tal o projeto Lancheira Saudável? E ela respondeu empolgada. Boa ideia! Estou nessa com você, Miguel. Eles se encontraram depois da aula e criaram um cartaz informando que para ter uma rotina saudável, É preciso evitar comer alimentos com sódio, como salgadinhos e comer bastante legumes e frutas. Quando o cartaz ficou pronto, levaram-no para a aula. Montaram toda a ideia à professora Celinha, que ficou muito feliz com a iniciativa deles. A ideia teve a aprovação da direção e logo os pais foram avisados. Afinal, são eles que montam as lancheiras das crianças. Depois do sucesso do projeto Lancheira Saudável na sua classe, Clara e Miguel foram chamados para fazer a reunião em outras classes também. E foi assim que os alunos da escola passaram a se alimentar melhor. Até a próxima!